A maioria das pessoas é bastante medíocre em quase tudo que faz. Mesmo que você seja excepcional em uma área, é provável que seja medíocre ou mesmo abaixo da média em outras. É a natureza da vida. Para se tornar incrível em alguma atividade, é preciso investir nela uma quantidade absurda de tempo e energia. E como esses recursos são limitados, já é raro se tornar excepcional em alguma coisa. O que dirá mais que isso? Assim podemos dizer que é estatisticamente improvável que uma pessoa seja extraordinária em todas as áreas da vida, ou mesmo em várias. Empresários brilhantes geralmente têm a vida pessoal toda ferrada. Atletas extraordinários costumam ser superficiais e burros como uma pedra lobotimizada. Muitas celebridades têm uma noção da vida tão limitada quanto seus fãs e seguidores mais implacáveis. Todos somos basicamente bem comuns, mas são os extremos que atraem os holofotes. Já meio que sabemos disso, mas raramente pensamos e ou tocamos no assunto. E menos ainda levantamos a questão de que isso pode ser um problema. Então, eu estou aqui para poder falar com vocês hoje e fazer um convite, né? Um convite para participar de uma roda de conversa, de um espaço de acolhimento e de bate-papo. Um espaço sem formalidades, um espaço bastante despretensioso, com nenhum objetivo que não seja a gente realmente tirar um tempinho ali para poder conversar, se dar apoio durante esse momento, né? Eu estou falando de uma roda de conversa que acontece às segundas-feiras, às 20 horas, às 8 da noite. A gente se reúne para discutir um livro que talvez aí alguns conheçam, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não é um livro de autoajuda, não é um livro que vai te trazer soluções, mas também acredito que não seja a solução para a sua vida. Mas, por outro lado, não é o pior livro do mundo, né? O livro é só um pretexto, uma desculpa para a gente poder levantar alguns pontos que são importantes, né? Para que a gente possa discutir a nossa experiência, o nosso cotidiano. Enfim, o livro é mais um pretexto para a gente se reunir e poder conversar um pouco, né? Os encontros são independentes, a gente já está indo agora para o terceiro encontro, né? A cada semana nós discutimos um capítulo do livro. Então, estamos indo para o terceiro encontro, para o terceiro capítulo do livro. E o terceiro capítulo do livro, ele é muito interessante, né? Ele fala que... o título do terceiro capítulo, que você não é especial. Então, se você já está, assim, um pouco cansado, né? Desse monte de vídeo que vem aparecendo aí com pessoas te dando soluções mágicas, que a sua vida vai ficar mega excelente, que tudo vai dar certo, né? Se você está cansado de pessoas querendo te vender, né? Uma esperança vazia, se você está disposto a abraçar as dificuldades, né? Se você tiver afim de reconhecer que tem erros, né? Que nem sempre tudo dá certo, né? Talvez essa roda de conversa seja para você, tá? Então, fica aí o convite. Nós nos encontramos às segundas-feiras, às oito da noite. Eu vou deixar o link para um grupo de WhatsApp, né? No qual eu passo as instruções dessa roda de conversa. Vou deixar lá na descrição desse vídeo, no YouTube. E também, esse mesmo link está disponível na bio do perfil psicólogo Fábio Nogueira, lá no Instagram. Tá bom? Então, fica convidado. Espero te encontrar lá e que você tenha essa oportunidade de conversar com a gente um pouquinho sobre o que você está vivenciando aí nos últimos dias. Tá joia? Um abraço para todos e a gente se vê por aí. Até mais.